O que é que faz esta noite? Quero sair para namorar, eu dou a fome não responde, será que já tem outro par que é que faz esta noite? Vem saudades de eu amar, de sair contigo pela noite fora, a bomba explica sem faltar as horas. E de madrugada morreram os teus braços e agora, ai, ai amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Vem saudades de eu amar, de sair contigo pela noite fora, ai, 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 a bomba explica sem faltar as horas. Vem saudades de eu amar, de uma madrugada morreram os teus braços. Ai, ai amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez por volta. O que é que faz esta noite? Quero sair para enamorar Meu telefone, não nos pôr-te Será que já tens outro pai? O que é que faço esta noite? Tenho saudades de filmar De bailar contigo pela noite Agora você Há um beijo lindo Sem voltar a soltar E vai lá contigo E de madrugada Reino os teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Vou-lhe um papéis, por favor Trabalho! Agora vocês, vem aqui, vamos lá! O que é que fazes esta noite? Nada! Quero sair para enamorar Meu telefone, não nos pôr-te Será que já tens outro pai? O que é que fazes esta noite? Eu sou o vasco de filmar De bailar contigo pela noite Agora Vem aqui Ai, 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 ai Há um beijo lindo Para contar as horas Vem aqui Ai, 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 ai Vem madrugada Morrer nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-lhe um papéis Com o amor De bailar contigo pela noite Que fora Ai, 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 ai Há um beijo lindo Sem contar as horas E agora Ai, 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 ai E de madrugada Morrer nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-lhe uma vez Por favor O que é que fazes esta noite? Nada! Quero sair para enamorar Eu te volto Não respondo Será que já tens outro pai? O que é que fazes esta noite? Nada! É de saudades O que é que fazes esta noite? Nada! Quero sair para enamorar Meu telefone Não respondo Será que já tens outro pai? O que é que fazes esta noite? Nada! É de saudades O que é que fazes esta noite? Me bailar contigo pela noite De agora Vocês tem que ver Ai, ai, amor Há uma vez O dia Sem contar as horas É que é Ai, 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 ai E de madrugada Morrer nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-lhe uma vez Por favor Seja descanso Boa ápoura Boa tyres Boa definition Muito delicada Device Saça Officer Boa 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 One Boa Boa